Valdemar disse em Ribeirão Pênis, no domingo, que o Zacarias estava conversando com o senhor para o entendimento. O Zacarias disse que depois conversou com o Valdemar, mantém pré-candidatura. Qual a sua avaliação sobre a fala do Valdemar e o senhor com o Zacarias tem conversado? Primeiro, a gente tem conversado sim, no entanto, eu quero, nesse assunto, só agradecer muito as palavras gentis do presidente do PL, do Valdemar, não só pelo reconhecimento com o nosso trabalho, mas também e principalmente pela responsabilidade com a cidade. Ele disse em determinado momento que o PL não quer atrapalhar Santo André, então isso é muito importante para nós, isso para mim é o que mais vale e o diálogo tem acontecido. A gente respeita muito as candidaturas, as pré-candidaturas, mas sim, o diálogo tem acontecido e da minha parte só agradeço ao presidente pela consideração, pela estima e pela preocupação também com o Santo André. Mas há a possibilidade de vocês se unirem? Ah, essa é uma pergunta que tem que ser feita mais aos Zacarias do que a mim. O Zacarias chegou a plantear a nomeação do vice, da chapa do João? Não, não, nós não chegamos a pautar isso, não. Com essa declaração do Valdemar, há alguma possibilidade, por exemplo, de ter o Bolsonaro aqui na campanha do João? Acredito que não. Acho que, como eu disse, a campanha vai debater a cidade e o conceito da nossa chapa defende a continuidade desse trabalho, desse modelo de gestão e as pessoas vão ter oportunidade de analisar. O prefeito, nem com essa sinalização verde-amarelo na parte que a campanha, com a vice evangélica... Todas as minhas campanhas têm o verde-amarelo, todos nós somos brasileiros, não há nenhum tipo de exclusividade para o uso do verde-amarelo. Se você pegar a minha primeira campanha de 16, tinha já um traço nesse sentido. Isso é muito mais para dar uma ideia de continuidade mesmo ao nosso trabalho do que qualquer outro tipo de intenção. Paulinho, mas qual foi o teor da conversa de você com o vice-prefeito? Primeiro, a gente sempre conversou, a gente passou oito anos e meio conversando todos os dias quase. Então foi uma retomada de um diálogo que nunca foi suspenso. Claro que a questão daquele equívoco lá em Paranapiacaba, que tem consequências, nós sabemos. Foi pauta, ele mesmo reconheceu isso e a partir dali eu me coloquei à disposição, até porque o nosso debate aqui de modelo de cidade, em que ele participou de alguma forma, não faz muito sentido ter dois que tentam representar esse modelo. Então foi nesse sentido, para tentar uma aproximação nessa linha, conceitualmente, que a chapa que representa a gestão e a continuidade desse modelo é a chapa capitaneada pelo Silvano. E o que que ele respondeu para você? Ele ficou em pensar, ele deve estar pensando ainda. Foi uma surpresa naquele dia quando ele apareceu? Não esperava? Ah, certo ponto sim. A gente tinha, ele em todos os eventos, ele é oficialmente convidado como vice-prefeito. Nunca foi impedido de participar institucionalmente, o nosso protocolo, nosso cerimonial segue à risca tudo isso. E naquela oportunidade, por se tratar do evento de Paranapiacaba, ele até solicitou um dia antes a autorização do veículo, que é um protocolo normal, todos os secretários fizeram isso. Ele também fez, obviamente que nós liberamos, porque a gente libera para todos os eventos. E aí ele quis, inclusive, se postar, após ser anunciado, ali é o nosso lado. Então, foi uma escolha dele e a gente respeita também. Foi anunciado no microfone? Foi, foi. Como sempre é, de todas as autoridades aqui, a partir de 6 de julho isso mudou, né? Então, eu fui entregar a escritura no domingo e não tinha nenhum vereador lá presente, né? Claro. Até porque com esse mesmo receio. E eu até justifiquei para as pessoas, porque todo mundo estranhou. Estava sozinho lá no cerimonial, estava eu, o secretário e o Léo, né? A gente agradece a presença, né? É, a gente agradece a presença, né? E agora, a partir desse dia 6, é claro que os eventos vão ficar, os eventos da gestão, né? De entregas, inaugurações, vão ficar mais vazios politicamente. Perfeito. Naquele, eles ainda optou por participar. Perfeito.